Me incomoda muito quando os mais velhos dizem que as coisas já não são como antes. Que as paredes são mais finas, que os carros são de papel, que música só barulho e até que comida antes era melhor. Tudo era melhor antes? Só tenho uma pergunta. Os celulares, os computadores eram melhor antes? O Wi-Fi e a internet eram melhor antes? Os iPods e os iPhones eram mais capacitados antes? Não. Não é o que fazer. São épocas diferentes. Eu sou assim, do jeito que você viu. E se você curtiu, me adiciona aí.